Olá, retores! Tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. E o vídeo, como vocês viram no título, é uma tag, então fazer... Responder as perguntas, fazer alguns comentários aqui. Normalmente o pessoal gosta muito desse tipo de vídeo, principalmente aqui nos booktubers. Então, como sempre, já vou pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando sempre que tem os links de compra aqui na descrição, quando você usa os links. Você pode salvar os links também. Compra livros, outras coisas, usando o link, né? A partir do link, você ajuda o canal, tem o botão de membros. Faça bastante comentários. E para você conhecer mais vídeos aqui do canal, eu vou colocar outros vídeos aqui no card. Então, eu fico com o vídeo para você conhecer. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists, literatura nacional, internacional, vários autores também. E quando é livro de teoria, eu tento trazer os dois lados. Então, eu fico com o vídeo para você explorar. Não sei exatamente o nome, eu coloquei o nome aqui. Não sei quem fez, quem começou. Então, se tivesse informação ou você foi a pessoa que iniciou alguma coisa nessa direção, você me avisa. Eu ponho aqui na descrição, mas, enfim, elas vão acontecendo aqui no Booktubers. São perguntas mais curtas, vou fazer alguns comentários. Tem um médio roteiro, porque eu não fiz uma grande análise. Vou improvisar um pouco, conversar com vocês aqui a partir das perguntas. E-book ou livro físico? Eu gosto do livro físico. E aqui, capa comum, eu gosto de capa dura deste tamanho. Já comentei em várias resenhas, porque eu acho mais fácil de ler. Então, se todo livro for deste tamanho, aqui, capa dura, eu acho que é mais fácil, é o que eu mais gosto. Se também eu tenho um projeto que eu quero tentar converter o máximo de livros, ou muitos dos livros que eu tenho aqui em papel, no digital, que era esse eu... Acostumo a fazer... Tem até lá na frente aqui o audiobook. Eu não escuto audiobook. Por enquanto ainda não. Mas eu quero fazer essa experiência do audiobook. É fazer, ouvir vários livros e passar a ler digital, para ver se eu me organizo, faço minha nova estratégia de leitura, marcação dos livros, o roteiro, faz tudo. E passar para o digital, para o livro, o e-book. É o meu plano, vamos ver se no futuro eu consigo fazer essa ideia. Livraria online, eu livrei a física. Então, aí aqui, todas as discussões. Então, a livraria física, como eu tenho alguns conhecimentos na área de gestão e administração, ela é uma empresa. Então, tem que dar lucro, tem a venda. Então, se for uma livraria com alguma outra coisa, um café, uma lanchonete, que possa girar. Porque se for só a livraria, pela situação que a gente está vivendo e a organização do mercado, realmente ficou complicado, né? Então, normalmente o pessoal vai na online. Mas eu acho que a livraria física tem que ter esse complemento. Por exemplo, tem que ter um local de eventos, alguma outra coisa. E para complementar, fazer essa venda junto com os livros, enfim, alguma coisa nessa direção. Mas aí a área de marketing, administração, não vou me alongar aqui. Mas provavelmente alguma coisa nessa direção que eu iria construir. Aí temos a próxima pergunta. Séries ou trilogia, para mim, tanto faz. O importante, se eu estou gostando, obviamente eu quero que o autor faça, no mínimo, a mesma qualidade em todos os volumes. E tem uma crescente, né? Um desenvolvimento dos personagens. Eu não me importaria de ler vários livros. Tem algumas séries que eu comentei nos últimos vídeos. Vou ver se eu coloco aqui no card também. Que tem 3, 5, 12 livros. Se eu gostei, eu vou ler. Talvez eu possa enjoar. Talvez, mas normalmente não. E trilogias, normalmente é interessante. Se bem que teve algumas trilogias, como o do Eragon. Se bem que o Eragon já é uma série, né? Que ele fez 4, justamente essa ideia. Que vai ilustrar. Ele cresceu tanto livro que eu acho que não era necessário. Ficou muitas partes a mais. Eu entendi a proposta, mas acho que poderia ficar com 3 ou alguma outra ideia. Heróis ou vilões? Depende da história. Tem propostas diferentes de roteiro. Então tem livros que é legal acompanhar o vilão. Ou o herói. Então eu não sei te dizer. Tudo depende. Eu não lembro agora para citar de exemplo. Mas tem aquelas histórias que a gente acompanha o filme. A gente acompanha a mesma cena com a visão de várias pessoas. Então uma visão, depois a outra, depois a outra. Aí junta tudo e tem a conclusão do filme, da série. Às vezes pode acontecer isso também. Eu acho bem legal esse tipo de roteiro. Quando é a mesma visão, né? Da situação do herói, do vilão e vice-versa. Então aqui, um livro que você recomenda que não lê. Eu colocaria a minha playlist de distopias. É um tema que eu gosto muito. Distopias e zumbis. A fundação do Asimov. É muito legal. Recomendaria esses. Um livro superestimado. Ah, eu colocaria aqui o... Ai, fugiu o nome agora. É... Robson Cruz é. Robson Cruz é. Eu quero ver se eu faça um vídeo mais à frente. Eu quero ler só mais alguns outros livros de teoria e alguns outros clássicos. Pra trazer essa minha proposta. Que eu acho que nele tem mais teoria e conclusões de importância, sim. Na questão de ser clássico. De valores da sociedade. Essa discussão que é um dos aspectos do clássico. Que as pessoas não recomendam. Então eu estou construindo esse roteiro. Quer dizer, eu já tenho o roteiro. Eu só quero ler os livros pra ter certeza. Porque eu li o teórico. As pessoas falam. Ah, tal livro clássico tem tal informação. Só que eu quero ler pra ter certeza que você está lá mesmo. Como dessa meu projeto aqui do canal. E aí eu trago pra vocês. O último livro que você terminou de ler. O último livro que você comprou. Então esse daqui eu fico convite pra você ver a playlist de compras e de leituras. Que aí realmente todos que estão lá eu faço comentários iniciais. Apresento os próximos vídeos e resenhas que vão aparecer aqui no canal. Aqui a próxima pergunta. Coisa mais estranha que você usou com o marcador. Aqui não tem o... Eu sempre usei uma folha de papel. Um marcador normal. Então não tem nada a comentar aqui. Gêneros favoritos. Então ficção científica. Zumbis. E os de teoria. Eu gosto muito na área da educação. Que é a área que eu mais gosto de estudar. Comprar ou emprestar. Eu gosto de comprar. Não gosto de emprestar. Mas essa ideia de emprestar. Eu já consigo emprestar. Um ou outro. Já está um pouco mais fácil. Antes era muito difícil. Agora eu já consigo. Devendo do livro. Mas vamos lá. Personagens ou trama. Se eu gosto mais ou dois. Não. Acho que os dois conversam entre si. Para ter um bom roteiro. Como eu já comentei. Então aqui. Próximo. Livros longos ou curtos. Depende do momento. Teve mês. Que eu selecionei aqui. Vários livros curtos. Trouxe aqui no canal. Outros estão longos. Por exemplo. Tem o vídeo calha massa. Não sei agora. Se cabe já tudo aqui no card. Eu coloco na descrição. Que é justamente essa situação. Estou lendo. O mais rápido possível. Estou lendo. Eles vão avançando. Tem que construir o roteiro. Trazendo para vocês também. Aqui. Os capítulos. Acho que já foi falado. Livros. Já citei aqui acima. São os que eu mais gosto. Vou ver se eu coloco mais aqui. Na descrição. Nosso mundo. Gosto muito. Que é uma parte de teoria. Então eu acho que é importante. A gente saber o que é o funcionamento. Mundo fictício. Gosto muito também. Que eu não tenho nenhum problema. De ler livros de áreas diferentes. Audiobook. Já comentei na outra questão. Eu ainda não tive essa experiência. Quer dizer. Já ouvi algumas coisas. Mas não ouvi um ou dois livros. Audiobook. Para dar esse feedback para vocês. Algumas pessoas comentam. Ah. Você já ouviu. Eu faço isso e tal. Eu não tive essa experiência. Mas mais a frente. Eu fazendo. Eu trago para vocês no canal. Próximo aqui. Você joga um livro pela capa. Normalmente quando eu vejo a capa. Com essa ideia dos estudos que eu fiz. Normalmente eu já bato. E falo. Nossa. Questão de produto. E como eu gosto de desenhar também. Enfim. De vez em quando eu desenho. Então eu olho assim. Nossa. Que bonito. E mais essa ideia de desenho e de produto. Agora. E depois que eu leio a história. Se combina com a história interna. Se a capa combina com a história. Enfim. São esses itens normais. Que eu vejo. Mas normalmente não influencia muito. A questão da capa para compra. Próxima pergunta. Adaptação de livro para filme ou série de TV. Então. Depende. Normalmente. O que eu vejo os outros canais que são. Que eu acompanho. De quadrinhos. De mangá. Anime. E etc. E eles fazem aqueles vídeos. Muito detalhados. Que eles pesquisam. O que eu faço com a teoria. Enfim. De história. Geografia. Filosofia. Eles fazem com os quadrinhos. Então eu acompanho eles. Eles comentam. Olha. Então. Esta série aqui. Fez desse jeito. Por causa. Normalmente é para vender mais. Então. O filme é desse jeito. Vou fazer assim. Porque a chance de eu vender mais. Porque eu quero ganhar. Porque muitas empresas também. Elas têm capital na bolsa. Então. Normalmente. As pessoas. Que também é uma crítica. Que várias pessoas econômicas. Enfim. Itens teóricos e econômicos. Fazem sua bolsa de valores. Que as pessoas querem ganhos. Muito rápidos. Então. Eu vou fazer o filme assim. Já vou vender. Já vou ganhar dinheiro. Já vou aumentar as minhas ações. O pessoal do videogame. Também faz isso. Essa mesma discussão. Muitas das empresas de videogame. Estão na bolsa. Então. Tem que publicar o jogo. Colocar a venda. Porque senão. Vai diminuir as ações da empresa. E aí. O jogo sai com vários. Defeitos. Falhas. Os bugs. Então. Essa mesma situação. Que eu vejo eles. Discutindo. Então. É muito interessante. Saber. Como foi construído. O que está dentro da história. Ou não. Então. Normalmente. São isso que eu acompanho. Vários canais. Nessa direção. Um filme ou série. Que você gostou mais do que o livro. Eu acho. Não lembro. Talvez. Eu fiquei satisfeito. De assistir o filme. E a série. Gostei. É bom. Mas normalmente. Sempre o livro é melhor. Eu não lembro. Porque provavelmente. Se eu tivesse gostado mais do filme. Do que a série. Eu ia lembrar. Na hora que ia falar para vocês. Então. Realmente. Deve ser sempre o livro é melhor. Então. Foi isso. A tag. Espero que você tenha gostado. Chegou até aqui então. Muito obrigado. Então. Novamente. Não esqueça de curtir. Compartilhar. Se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Tem os links de compra aqui na descrição. Botão de membros. Faça bastante comentários. E a gente se vê no próximo vídeo.